Manifestantes extremistas invadiram prédios dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, em um movimento jamais visto no país. E a gente começa falando sobre as invasões na sede dos três poderes em Brasília. Manifestantes furaram o bloqueio da polícia militar na esplanada dos ministérios e invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Um domingo violento, preocupante e tenso. Extremamente chocante o que nós assistimos na tarde de hoje ao longo de quatro horas, com quase, com um total despreparo das forças de segurança, apesar do protesto estar previsto para a data de hoje. São vidraças destruídas, papéis por todo lado, cadeiras arrancadas. Uma cadeira de um ministro do Supremo Tribunal Federal chegou a ser arrancada e levada para fora do edifício. Em cima dela foi colocado o emblema da República, arrancado da parede, num ato de completa demolição, destruição. Manifestantes munidos de paus e pedras tomaram conta da esplanada dos ministérios com dois lemas, intervenção federal e prisão do presidente Lula. Isso apenas sete dias depois da posse do presidente eleito. No momento da gravação desse podcast, passou-se um mês dos atos antidemocráticos que chocaram o Brasil e o mundo. Das 1.398 pessoas detidas entre os dias 8 e 9 de janeiro, sendo 105 gaúchos, 916 seguem detidas em prisões do Distrito Federal, enquanto outras 460 são monitoradas por tornozeleiras eletrônicas já em seus estados de origem. Além disso, a Operação Lesa Pátria da Polícia Federal já cumpriu em cinco fases pelo menos 20 mandados de prisão preventiva ou provisória, e a Procuradoria-Geral da República apresentou 653 denúncias, número que deve aumentar. Mas e agora? A previsão de julgamento dessas pessoas? O que vai acontecer? Meu nome é Felipe Nabinger e esse é o podcast Uma Atriz da Editoria de Política do Correio do Povo, e nós procuramos especialistas para explicar melhor esse caso. A necessidade de observar casos de forma isolada e diferentes canais de investigação são alguns entraves para a celeridade da conclusão das denúncias pela Procuradoria-Geral da República. É isso que explica o desembargador da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Sérgio Blattes. Bem, o que acontece é o seguinte, no direito penal não existe uma acusação coletiva, não se acusa pelo mesmo fato várias pessoas, várias pessoas podem participar do fato, mas participar com intensidade ou com motivação diferente. Então, nós tivemos nesse episódio do 8 de janeiro, estimado lá 4, 5 mil pessoas participando disso. Então, cada uma delas, elas podem até ser denunciadas em conjunto, mas cada uma delas tem uma imputação específica sobre um crime que teriam cometido. E tem vários crimes aí, quer dizer, tem alguns que podem ser acusados de um crime e o seu amigo ser acusado de outros dois ou três crimes juntos, entende? Então, isso dá uma certa diferença. E por que que há esta duplicidade ou triplicidade de processos? Porque há uma investigação inicial daqueles que respondem perante o Supremo Tribunal Federal, que tem foro privilegiado, tem aqueles outros que estão sendo investigados pela polícia federal e inclusive pela polícia civil do Distrito Federal. Então, nós podemos ter nesse caso acusados que estejam respondendo por processo na justiça equivalente a estadual do Distrito Federal, que é a justiça comum do Distrito Federal. Nós podemos ter gente respondendo perante a justiça federal e gente respondendo no Supremo Tribunal Federal. Então, é por isso que há esta culturalidade, porque as investigações estão andando. Agora, as investigações da Polícia Federal, quando elas pegam alguém com foro privilegiado, ela pode ir para o Supremo Tribunal Federal, pode ir para o Superior Tribunal de Justiça, pode ir até para algum tribunal estadual, eventualmente, o que é difícil porque ali em Brasília não existe um tribunal estadual, é um tribunal federal também, a justiça lá também é federal. Mas, então, o que nós temos? Nós temos essa pluralidade que são caso acasos que estão sendo examinados. Porque alguém pode simplesmente... Tem um inocente útil que estava lá e que não estava participando e acaba sendo preso de roldão. Ele não queria fazer isso, ele estava lá, ele foi, foi no embalo. E tem aqueles que realmente fizeram, tem aqueles que insuflaram. Agora, também, Felipe, tem que deixar bem claro o seguinte, que o fato do sujeito não ter quebrado um determinado objeto, não o exime, eventualmente, de alguma culpa. Porque é culpado também aquele que insufla, aquele que auxilia de qualquer forma na realização, que ele participa de qualquer forma para o ato ser praticado por outro. Se eu incentivo bem a bater no outro, eu sou tão culpado quanto que está batendo. Na mesma linha, a grande quantidade de envolvidos e de crimes denunciados até agora traz a projeção de um processo sem possibilidade de previsão de conclusão. Como explica o doutor em Ciências Criminais e professor da Escola de Direito da PUC-RS, Marcos Eberhardt. Sim, se nós formos falar de forma geral, sim. Este é o nosso sistema de justiça criminal, realmente é um sistema de justiça bastante lento ainda. Quando nós considerarmos um bom número de pessoas envolvidas, como é o caso, o que é uma exceção, e quando nós considerarmos também um bom número de crimes pelos quais essas pessoas estão sendo investigadas e futuramente sendo processadas, isso multiplica muito a complexidade do fato. O que faz com que haja uma demora inerente a que essas pessoas sejam denunciadas e futuramente processadas. É bem verdade que, por exemplo, o Ministério Público Federal está contando com a ajuda de vários procuradores da República no Brasil para que esses procuradores contribuam em relação ao caso, por exemplo, em relação a qual opinião jurídica em relação às condutas cometidas nesse caso específico aqui. A investigação que tem aqui 100 pessoas. Essas 100 pessoas, qual a conduta que elas cometeram? Então, nós temos um mutirão de vários procuradores procurando dar as suas opiniões jurídicas e as formalizando de modo a que a Procuradoria Geral da República possa levar o caso à frente de uma forma mais rápida. Agora, com certeza, há um impacto de tempo justamente pelo número de pessoas, pelo número de provas que estão sendo analisadas. Nós teremos uma demora inerente ao sistema, que não é uma demora desse processo, é uma demora de outros tantos, mas que nesse, pelo número de pessoas e pelo número de fatos, com certeza, vai impactar bastante. Nas denúncias já feitas, há menção a crimes como o golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, incitação de animosidade das Forças Armadas contra os Poderes, danos ao patrimônio e a associação criminosa, entre outros. No entanto, o professor Eberhard chama atenção para a manutenção das prisões preventivas com presos em situação privada de liberdade. Eles estão em custódia nos presídios da Papuda e no presídio feminino conhecido como Colmeia, no Distrito Federal, vendo possibilidade de ilegalidade. Embora ele reconheça a gravidade dos crimes. Existe aqui uma questão também bastante importante e que nos preocupa, que é em relação às prisões, porque a depender da classificação jurídica que se dê para o fato que aquela pessoa cometeu, ela já está diante de uma prisão ilegal. Há uma dificuldade aqui até mesmo de enquadramento neste momento do que, afinal de contas, seriam essas condutas que foram lá cometidas. Por quê? Porque um vai falar de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo exercícios dos poderes constitucionais. O golpe de Estado. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. É só a prova, no curso da investigação, é que vai poder dizer se nós estamos diante do 359L ou do 359M. Só que esses tipos penais, sim, são os que têm a pena de maior reprimenda em relação a todos os outros pelos quais as pessoas poderiam ser investigadas. De modo que, na verdade, se nós formos avaliar e imaginar um futuro, imaginar uma pena projetada. Se eu estou sendo investigado hoje e quero projetar minha pena para o futuro, imaginando uma condenação, eu estaria diante de um regime semiaberto se fosse condenado. De modo que hoje eu estar preso já beira a ilegalidade. Se no futuro eu não terei o regime fechado, por que hoje eu estou preso, então? E mais do que isso, né, Felipe? Muito mais do que isso. O nosso sistema jurídico, do ponto de vista das prisões, ele teve avanços nos últimos tempos com a criação de medidas cautelares alternativas à prisão. Como é o caso, por exemplo, de restrição de cada semana, é o caso de recolhimento noturno, é não poder se aproximar de outras pessoas ou instituições. Nós temos até exemplos de utilização de tornozeleira eletrônica, como inclusive nesse caso aqui, algumas pessoas estão utilizando tornozeleira eletrônica. Então, são alternativas que nós temos à prisão. Por quê? Porque a prisão é a restrição total da liberdade. Os crimes com maior pena são os que se referem à tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, de 4 a 8 anos e de 4 a 12 anos de prisão, respectivamente. No entanto, o doutor em Ciências Criminais não acredita em penas superiores a 8 anos. Com certeza, se pode dizer entre aspas, com certeza, que algumas pessoas terão penas maiores. Por quê? Porque nós vamos somar associação criminosa, nós vamos somar dano, nós vamos somar um dos crimes, o 359L e o 359M, e talvez até outros crimes que se descortinem no meio do caminho. E aí pode ser que a pena dessa pessoa ultrapasse os 8 anos, que é o limite para que essa pessoa, então, comece o seu cumprimento de pena no regime fechado. Eu duvido que isso aconteça. Eu duvido que isso aconteça. Porque eu, muito embora não tenha controle sobre o que vai acontecer no processo, isso é algo que é muito dinâmico, é extremamente complexo, não me aparenta hoje que, por mais graves juridicamente que sejam os crimes, do ponto de vista das suas penas, eu vou conseguir, como juiz, na aplicação de pena futura, encontrar uma pena maior que 8 anos. Eu não consigo. Eu não consigo enxergar isso hoje. Mesmo quadro, na visão do professor Eberhardt, se aplica ao ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, que segue preso também de forma preventiva. Esvaziou o cargo dele, e esvaziando o cargo dele, digamos assim, esvaziou também algum tipo de ingerência que ele pudesse ter sobre qualquer fato, sobre qualquer documento. Então, não me parece, ou, aliás, vou trazer de uma forma melhor, me parece que a prisão dele também é ilegal. Além das prisões, a Justiça do Distrito Federal tem atendido aos pedidos de bloqueio de bens feitos pela Advocacia Geral da União. Até agora, foram bloqueados bens de 92 pessoas e sete empresas. A AGU solicitou o aumento dos valores bloqueados para mais de 20 milhões de reais, a fim de garantir a reparação dos danos aos prédios públicos. O desembargador gaúcho Sérgio Blattes vê com normalidade esse movimento, mesmo que ataquem pessoas físicas e jurídicas ainda não indiciadas. Olha, é normal, porque essa é uma medida cautelar. Ela é uma medida provisória. Diante dos indícios de que essa pessoa tem algum envolvimento e alguma responsabilidade, para evitar que, se ele se desfaça dos bens e na hora que tiver que arcar com o pagamento desse prejuízo, ele já não tenha mais nada, a justiça costuma fazer isso, bloqueia os bens. Eu vou trazer aqui, para exemplo, um caso aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, que aconteceu, que foi a Operação Rodan. Não sei se tu te recordas disso, no ano de 2007. Grande número das pessoas que estavam sendo investigadas tiveram seus bens bloqueados, ainda na fase do inquérito. Entre os inquéritos que apuram responsabilidade nos atos antidemocráticos, em um que investiga a autoria intelectual das invasões e também a instigação das mesmas, um dos investigados é Jair Bolsonaro. O nome do ex-presidente foi incluído a pedido da PGR pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. O desembargador Blatis, no entanto, adota cautela, já que não há uma denúncia formalizada contra Bolsonaro. Olha, isso aqui é um palpite, o que eu possa dizer. O que eu disser é um palpite, porque se as investigações existem e ainda não existe uma denúncia, eu não posso dizer que há possibilidade. Agora, o que eu posso afirmar é o seguinte, que todo aquele sujeito, seja ele o gari, o mais simples da república ou aquele que ocupa o cargo mais importante da república, o ocupou, ele está sujeito a ser investigado, investigado, ele está sujeito a ser denunciado, denunciado, ele está sujeito a ser processado, processado, ele pode ser condenado ou absolvido. Com investigações ainda ocorrendo por parte da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal e de diferentes âmbitos do Ministério Público, o assunto é complexo e ainda deve repercutir em decisões, em denúncias e ações ao longo do ano. sem previsão se ou quando os envolvidos serão punidos. Seguiremos acompanhando. Hoje ficamos por aqui. Esse programa teve trabalhos técnicos de Aleph Alencar e Matheus Santos. A coordenação é da editora de política do Correio do Povo, Maurem Xavier. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto